...os 15 anos ser cantora. A sua especialidade no Canções da Nossa Vida foram temas ligados ao Rhythm and Blues e à Soul. Cantou também um fado que foi aqui muito aplaudido. Senhora de uma grande voz, ela é a nossa Silvana Faustino. As nossas meninas hoje estão fabulosas, dignas de um desfile. O António e o Carlos desmeraram-se. Bem, desculpa-te, há uma obra de arte. Mas tu também és uma obra de arte a cantar. Tu tens aquilo que se chama vulgo, um vuseirão. É verdade, é do coração. Tu cantaste aqui alguns temas muito fortes, mas curiosamente o fado, que foi a primeira vez que tu interpretaste um fado aqui, foi muito aplaudido, não foi? Foi.